Vamos lá então, vou começar aqui pelo Subselect. Olha só galera, eu vou tentar de toda forma aqui fazer e explicar da maneira mais clara possível, tá? E aí vocês se manifestem quanto às dúvidas, ok? Então, vindo aqui no nosso exercício, no primeiro, eu vou fazer então aqui o primeiro exercício, tá? O banco era esse daqui, né? Exercício. Então, tinha cidade, cliente, estado, fornecedor, itens, venda, produto e compra e venda-compra. Bom, deixa eu pedir aqui um script aqui pra esse banco. Então, tá aqui, né? Pra gente poder trabalhar mais tranquilamente. Então, aqui, vou deixar aqui as tabelas aqui no jeito e vamos lá então. O primeiro exercício, faça uma pesquisa que retorne o valor total das vendas realizadas para o produto Coca-Cola. Bom, qual que é a forma de raciocinar, né? Que vocês têm que seguir pro Subselect. Vocês têm que ter em mente, a primeira coisa tem que ter em mente, deixa eu pôr o enunciado aqui pra ficar mais fácil de dirigir a explicação. Aqui, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a informação que o exercício te dá. Qual a informação que o exercício está te dando? Qual que é o produto, tá? Então, eu sei que o produto é Coca-Cola. Só que se eu olhar aqui a minha estrutura do banco, o produto está nessa tabela aqui, ó. Tabela produto. E pra mim chegar na venda, eu tenho que sair de produto e pra itens venda produto, que está aqui, e de itens venda produto chegar na venda pra mim saber o valor total da venda. Bom, pensando dessa forma, o que que liga uma tabela na outra? É esse o raciocínio que vocês têm que ter. Pra mim conseguir chegar na tabela venda, eu preciso sair de produto, descobrir o elo de ligação entre a tabela produto com a tabela itens venda produto e o elo de ligação entre itens venda produto com a tabela venda compra. Qual que são o elo de ligação entre essas tabelas? Se eu sair do produto, o ID do produto é o que estabelece elo de ligação com itens venda produto. São os dois únicos campos que são os mesmos das duas tabelas. Tá? Da mesma forma, se eu saindo de itens venda produto, o ID da venda é o que estabelece conexão com compra-venda. Por que eu sei disso? Porque são os únicos dois campos que têm uma relação que são iguais, é o ID da venda e o ID daqui que também é a venda. Então quais são os elos de ligação que eu tenho? O ID do produto, o ID da venda. Tá? Como proceder então para que o Subselect funcione? O exercício tá me dando Coca-Cola, certo? Como descrição do produto. Então a descrição do produto é Coca-Cola. Coca-Cola por si só, eu não sei qual que é o ID da Coca-Cola. Então eu tenho que descobrir isso de alguma forma. A forma que eu uso para descobrir o ID da Coca-Cola é um Select. Então esse Select vai me retornar o ID do produto que seja Coca-Cola. Como eu faço isso igual o SELECT normal, que a gente já tá acostumado a fazer, ó. ID from produto where descrição igual... Ah sim, já vou corrigir. Obrigado. Então, se eu rodar só isso, só esse código, eu vou ter aqui, ó, o código do Coca-Cola, né? Então se eu vier aqui e mandar listar, ó, os produtos que eu tenho aqui dentro, ó, o código 1 é Coca-Cola. Então tá certo, né? Tá certo isso daqui, né? Tá, o meu Select retornou certinho o ID. Bom, o que que acontece então? É, o que eu acabei de falar pra vocês? Eu tenho o nome do produto. Eu tenho que descobrir o que que estabelece ligação com a próxima tabela pra chegar em venda. Acabei de descobrir que o ID do produto daqui, pra mim saber que venda foi feito, o mesmo ID do produto daqui, que é o ID da Coca-Cola, que no caso é 1, tem que ser igual aqui. Esse ID de produto. Então eu vou selecionar os componentes do item venda que tenha o ID do produto sendo igual ao ID que eu descobri da Coca-Cola. Então peraí, professor, você tá querendo me dizer o que então? Que esse valor 1 que eu tirei, né, desse Select, eu vou ter que estabelecer uma igualdade pra descobrir qual registro aqui dentro do itens venda produto que tem o ID 1, que é o ID 1, que é a resposta desse cara aqui. Isso. Trocando em um, em um, em um, falando, tentando falar aqui de uma forma mais fácil pra vocês compreenderem. Com esse Select eu descubro o código do produto Coca-Cola. O próximo Select eu tenho que conseguir retornar o campo que vai estabelecer ligação com a próxima tabela. Sendo que a condição que eu vou usar tem que se igualar a esse Select. Como assim? Esse Select diz respeito à tabela produto. Então ele tem que ser a resposta de uma condição envolvendo uma informação de produto. Que informação de produto que eu tenho na tabela itens venda produto? O ID. Então, se ele retorna o ID do produto, eu vou estabelecer a igualdade com esse cara aqui. Se por um acaso eu fizesse assim, ó. Select. Usando asterisco. From. Itens. Underline venda. Underline produto. É o where. E colocasse aqui, ID underline produto. In. Sempre uso o in, tá? Por via das dúvidas. Se eu fizesse isso, e só rodasse isso, o que ele ia fazer? Ele ia selecionar todos os campos de itens venda produto, Onde o ID do produto fosse o ID retornado por essa pesquisa. Mas, peraí, o ID retornado por essa pesquisa é 1, não é? É 1. Ué, então, ele vai retornar todos os registros dessa tabela itens venda produto, Onde o ID do produto seja igual a 1? Isso mesmo. Então, se eu executar isso daqui, ó. Tá aqui, ó. Todos os registros. E se eu prestar atenção, ó. Os IDs de produto é 1. Então, por subselect, eu já consegui estabelecer uma relação entre produto e itens venda produto. E mais, eu trouxe os itens que tem somente o produto Coca-Cola. Como eu sei que é só o produto Coca-Cola? Porque esse select aqui descobriu o ID da Coca-Cola. Que é 1. Eu não tinha esse ID. O que o exercício me deu foi uma descrição do produto. Se eu não soubesse, se eu não tivesse acesso ao banco, Esse select aqui, de toda forma, iria me retornar o código da Coca-Cola. Mesmo eu não tendo acesso aqui, de ver tudo que tá no banco. E aí, esse outro select em conjunto com o select aqui mais de dentro, Conseguiria me trazer todos os itens, Todos os registros da tabela itens venda, Pro ID produto igual ao que eu descobri aqui nesse select mais de dentro. Vocês estão conseguindo compreender essa relação? Sim ou não? E se você compreender essa relação que eu tô aqui descrevendo pra vocês, Vocês mataram o subselect. Essa que é a ideia, tá? Porque a partir daí é somente raciocínio lógico. Ué, se eu descobrir aqui que Coca-Cola é o ID 1, E por meio desse select aqui, eu trouxe, juntando esse select com esse, Eu consigo trazer tudo que tá dentro de itens venda produto, Que tenha a ver com, no caso, o produto Coca-Cola, tá aqui, Então ficou fácil. Pra mim usar um subselect pra chegar em venda, O que que eu preciso trazer ao invés de todos os campos aqui? Né? Pra mim estabelecer uma relação com itens venda. O que que vocês acham que eu vou ter que pôr aqui? Você vai analisar da seguinte forma, Que campo aqui dentro de itens venda produto, Pode ser usado pra estabelecer uma ligação com venda compra? E aí, o que que vocês acham? ID venda. ID venda. É dessa forma que você tem que raciocinar. Não é o itens venda produto que me interessa, É chegar em venda. Então eu vou ter que ir descobrindo caminhos por dentro dos selects, Até chegar na tabela que eu quero. Então, como o Lucas aqui respondeu, O campo que eu vou utilizar é o id venda. Por que o id venda, professor? Porque se eu tornar, né? Aqui, ó, id underline venda, Se eu retornar somente o id underline venda, Daqui, Eu consigo facilmente ligar esses campos com os ids dessa tabela de cá. E aí, pronto, eu cheguei no que eu quero. Que é a tabela compra-venda. E aqui dentro tá o valor total que eu preciso somar. E de que forma, então, eu faço isso? Tornando isso daqui, ó, Agora esse id venda, Um elo de ligação, Ou seja, Tornando ele a resposta de um outro select, Pra tabela venda. Então, eu vou jogar esse select aqui mais pra baixo, Pra não, Pra gente não perder a quantidade. Então, se ele vai se tornar uma resposta de outro select, Eu vou colocar ele entre parênteses, Da mesma forma que eu fiz com esse daqui, E vou descrever o outro select. Agora, o que que eu quero selecionar da tabela compra-venda? Primeiro, eu vou colocar pra selecionar todos os produtos. Então, select, Aliás, todos os campos, né? Select asterisco from, Compra, Aliás, venda-compra, 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 Where, Where o que? O id de venda-compra, Esteja em, Esteja dentro do resultado desses dois selects aqui de dentro. Qual que é o resultado desses dois selects aqui? Isso daqui que tá aqui. Opa, então eu consigo descobrir, ó, O id dessa venda aqui, ó, Vendeu Coca-Cola, Por quê? Porque o select mais de dentro tá estabelecendo a relação com Coca-Cola. Por meio desse select eu descobri quais itens, Quais são os itens venda que tem relação produto Coca-Cola. Por meio desse select aqui, retornando o id da venda, Eu descubro quais itens daqui de dentro do itens venda produto Tem relação com a tabela venda, Que é onde eu quero chegar, Que é onde tá o valor total. Se eu rodar isso daqui, ó, Olha só, Vai me trazer tudo que tem Coca-Cola vendida, Tá? Que são exatamente essas três vendas. Certo? Se eu rodar aqui embaixo, Eu vendo a 19, 23 e 17. Se eu executar somente isso, Se eu executar somente isso, 17, 19, 23. Só venho numa ordem diferente. Então quer dizer que tá dando certo, né? Eu tô conseguindo retornar o que eu quero realmente. Estou estabelecendo esse elo de ligação. Então, partindo daqui do mais de dentro, ó. Se eu pegar esse, retornou somente... Opa, peguei aqui um parênteses que não devia. Se retorna somente o id do produto Coca-Cola. Se eu executar até aqui, Retorna todos os ids de venda que tenha o id 1, Que é o que trouxe esse select. Ah, beleza. E se eu executar tudo, Vai retornar todos os itens de venda, De compra-venda, Que tem os ids de venda, Que veio por meio desses outros dois selects. Tudo isso é necessário usando o subselect, Porque a única informação que ele me deu, Foi que a descrição do produto é Coca-Cola. E mais nada. Então a partir daí, Sabendo que eu preciso usar somente select, Eu preciso ir traçando meios De um select e responder a condição de outro select, Até chegar na tabela que eu quero. Que é essa tabela compra-venda. A partir daqui, Eu cheguei onde está o que eu quero, Que é o valor total. Então está aqui, O valor total das vendas realizadas para o produto Coca-Cola. Eu sei que essas vendas contêm o produto Coca-Cola. Justamente por causa dessa relação entre os selects. Agora, como é que eu vou somar o valor total desses caras aqui? Aí eu vou vir aqui e vou alterar o meu select. Vou fazer um sum, Colocar entre parênteses, Valor, Underline, Total. E aqui, Vou executar. Pronto. 1.435. Esse é o valor total Para todos os itens Coca-Colas vendidos, Feito por meio de subselect. Dúvidas, galera. Eu preciso de dúvidas. Que principalmente de quem não estava entendendo. Preciso saber se ficou mais claro, Se não ficou, Se quer que tenta explicar de uma outra forma. E aí, turma? Melhorou? Ah, bacana. É porque se a gente estivesse em um ambiente dentro da sala, Fica mais fácil, né? Porque eu consigo sentar com cada um, E ver como cada um está fazendo. Aí fica mais fácil de explicar. Como a gente não tem isso, Aí eu vou ter que ir traçando meios aqui, Até vocês entenderem, tá? Mas a lógica por trás é essa. Sair de onde te dá informação, E por meio de select, E trazendo informações que ligam uma tabela na outra. Aí essa informação se torna condição, Para trazer uma outra informação. E assim por diante. Tá? Pode falar. Você poderia explicar como que faria a 2 de select? Uhum. Faço já. Estou só tomando aqui um golinho de água. Só um minuto. Ó, só uma coisa aqui antes de fazer a 2 com vocês. Pensem o seguinte, galera. Aqui eu estou trabalhando com os IDs, Porque no nosso caso aqui nesse banco, Ele foi desenvolvido para os IDs serem o elo de ligação, tá? Na maioria das vezes um banco de dados, Ele é estruturado para o ID estabelecer o elo de ligação mesmo, tá? Para o ID ser chave primária, E ser a chave estrangeira. Ou melhor, para as chaves serem o elo de ligação entre as tabelas. Mas em situações onde, por exemplo, Fosse uma outra informação, Por exemplo, um RG, Um CPF, que é caractere, Não teria problema nenhum, tá? Você pode usar o subselect do mesmo jeito. Ok? É, bom. Vamos lá. Vamos fazer então o exercício de número 2. Deixa eu pegar aqui na lista aqui. Exercício de número 2. Selecione os clientes que participaram de alguma venda. Legal. Vamos lá. Ctrl C aqui. Deixa eu colocar aqui a... O enunciado aqui para a gente. Eu quero que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Isso aqui é importante. Bom, selecionar clientes que participaram de alguma venda. Aqui já é um pouquinho, uma situação um pouquinho diferente, né? Porque ele não me dá uma informação inicial, né? Ele simplesmente me fala, ó, de qualquer venda eu quero saber qual cliente que participou dela. Tá. Então, nesse caso, como é que eu vou analisar? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu banco E abrir as tabelas que ele pede. Que tabela que ele pede? A princípio cliente e venda. São essas duas. Aí você analisa se existe uma outra tabela entre elas Antes de estabelecer a conexão entre as tabelas Ou seja, para mim sair de cliente, chegar em venda Eu tenho alguma outra tabela antes disso? Analisando aqui, ó, eu tenho o ID de cliente aqui E já tenho o ID de cliente aqui dentro de venda Então, não é necessário eu passar por nenhuma outra tabela Porque é diferente, por exemplo, do itens venda produto Onde o código do produto não está dentro da venda E tem uma itens venda produto Para estabelecer o elo de ligação entre produto e venda O cliente ele já está direto, né? Então eu tenho o cliente E já automaticamente eu tenho uma relação de chave primária de cliente Sabendo disso, então eu sei que os dois As duas tabelas aqui, ó, elas se ligam diretamente Bom, e como proceder então Para desenvolver o subselect desse tipo de exercício? Primeiro você olha o enunciado E traça onde você quer sergar Você quer descobrir quem são os clientes Sabendo disso, então o primeiro select vem da segunda tabela aqui, ó Que é a venda Pensando em um elo de ligação entre a tabela venda e o cliente Qual que seria o campo aqui que estabeleceria esse elo de ligação? O ID cliente Então o que meu select tem que descobrir? O ID do cliente Para depois ele virar uma resposta de uma condição Para descobrir o nome do cliente aqui Joia Sabendo disso De que forma eu vou fazer? Ele fala aqui, ó Selecione os clientes que participaram de alguma venda Não tem uma pré-condição Então todo mundo que participou da venda, ele vai querer saber Então o ID do cliente aqui O ID do cliente aqui É o que eu preciso De quê? De todas as vendas que foram feitas Porque ele quer todos os clientes que participaram de uma venda Para mim descobrir o ID do cliente de todas as vendas Eu vou fazer um select Certo? Vou usar primeiro o asterisco aqui Só para a gente ir analisando passo a passo Venda underline compra Ponto e vírgula Eu não tenho uma pré-condição Eu quero saber todos os clientes que participaram de uma venda Minha tabela venda compra é essa Qual que é o ID do cliente aqui, ó Tá aqui, ó Dentro dessa tabela ID underline cliente Então se eu fazer aqui, ó ID underline cliente Pronto, eu já consigo todos os IDs de algum cliente Que participou de uma compra A partir daqui Tendo todos os IDs do cliente que participou de uma compra E sabendo que esse campo ID cliente Ele é o que liga a tabela cliente à compra-venda Ficou fácil É só eu transformar esse cara aqui em um subselect da tabela cliente Ou seja, é só eu mandar selecionar todos os clientes Que possuam esses IDs Que... Como é que eu sei quais são esses IDs? Esse select aqui me retornou Então eu coloco ele entre parênteses E escrevo próximo select Select Vou usar o asterisco de novo From Cliente Where O ID Da tabela cliente In Seja o que retornar daqui desse select Se eu fizer isso Vai me retornar um monte de informação Tá aqui Ou seja, me retornou tudo Né? Daqui Tá perfeito E agora? Já respondi, né? Na verdade a questão A todos os clientes Tá aqui todas as informações Se eu quiser só um nome Eu coloco aqui Nome E pronto Tá resolvida a questão Dúvidas? Tô gravando Tô gravando sim Vou tá disponibilizando Assim que a aula aqui acabar Eu já disponibilizo pra vocês E aí galera? E esse daqui ficou mais claro? Mais tranquilo? Sim ou não? Deixa eu ver aqui Selecionou o nome do produto Onde o ID Não Tá errado Porque aqui ó Veja só Eu vou copiar aqui Pra gente discutir O que que vem Está errado aqui Tá? Pra você compreender um pouco melhor Olha só É Deixa eu trazer aqui pra baixo Vou colar aqui O seu código aqui ó Esse foi o código Que você me mandou Correto? Veja só Você pegou aqui o ID Do cliente E ordenou ele Beleza Tá certo Então você descobriu o ID Da venda Né? Aqui ó Pra começar Você descobre o ID Da venda O ID da venda Ele não estabelece Ligação com o cliente Aí você liga Esse ID da venda Né? Com itens venda produto Pra descobrir o ID Do produto Mas o ID do produto Não tem nada a ver Com o cliente Vou tentar Te tirar Te responder De uma forma Mais clara Veja só Deixa eu ver O que que isso daqui Retorna Acabou retornando Quatro registros Deixa eu ver Se o meu Por coincidência Retorna os quatro Também Retorna Mas vou te explicar O que que O que que está Errado aqui ó É Preste atenção Tem que haver Uma ligação Entre uma tabela E outra Então começando Aqui pelo seu select Aqui de dentro Compra venda Veja só Eu vou Mostrar aqui Os dados Que eu tenho Em compra venda Esses são os dados Que eu tenho Em compra venda Certo? Então Olhando o seu select Lá Você vai ver Que naquele select Mais de dentro Você está selecionando Dentro de compra venda O ID O que que é o ID? É esse campo aqui Esse primeira Essa primeira Coluna aqui Essa primeira Coluna Você está selecionando Todos os IDs Que vai de 15 A 24 Tá 15 a 24 Guarda bem Esse valor 15 a 24 Aí você fala Que esses IDs De 15 a 24 Que se eu executar Aqui ó Ó Né Que se eu executar Aqui ele vai retornar Você fala Que ele vai ser Esses IDs Vão ser uma resposta Para ligar Itens venda Produto Com o ID Com Vai ser a resposta Para ligar Os campos Com itens venda Produto Até aí Tranquilo É possível Porque existe Porque existe mesmo Mas Mas o que que ele está Por que que então Está retornando Todos os clientes Se você reparar Aqui no ID Produto Ele traz Todos os campos Né Todos os IDs De 1 Até o valor 4 O que me parece Aqui E o que que acontece Quando você faz Essa ligação Aqui ó Esse select Ele vai pegar Esses campos De 1 a 4 Referentes ao ID Produto E vai tentar Buscar uma relação Dentro da tabela Cliente Onde o ID Foi igual a isso Ele não vai dar erro Só que ao invés De você estar comparando Um ID De cliente Com outro Você está comparando Um ID De produto Com outro Por que que dá certo Porque se eu vim aqui No meu cliente E verificar As informações Né Que eu tenho aqui Na tabela cliente Eu tenho clientes Por exemplo De 1 a 4 E o que que eu retorno Aqui nessa pesquisa Que você fez Né Até aqui ó Sem pensar ali No ID do cliente Eu retorno IDs De 1 a 4 Tá aqui ó IDs de 1 a 4 O problema é que Esses IDs de 1 a 4 São referentes aos 4 Produtos que eu tenho E não aos 4 clientes Que eu tenho Trocando Aqui deu certo Porque são 4 clientes E 4 produtos Mas imagina a situação Que eu tivesse 20 clientes Esse até aqui Até esse select aqui Ele iria retornar Só até o valor 4 Mas se eu tivesse 10 clientes Que compraram Ele iria me retornar Somente 4 Por que? Esses IDs que vieram aqui Pra responder A esse outro select Eles trazem O ID do produto E não o ID do cliente E por ser Campos do mesmo tipo Integer e Integer Ele estabelece A ligação normal É a mesma coisa De se eu colocasse Aqui um igual Um valor qualquer Então ele não dá erro Porém você tem que Ficar esperto As tabelas Tem que existir Essa relação Tá? O campo daqui Que você vai trazer Tem que ser algo Que existe Dentro dessa tabela aqui Então na tabela cliente Não existe produto Esse é o problema Tá? E aí você tem que usar Aquela lógica Que eu falei Ah, a venda Tá aqui O que que liga Isso daqui com o cliente? Ah, o que liga Isso daqui com o cliente É o ID do cliente Então tem o campo Tem o campo nos dois Então eu posso fazer Subselect O outro Qual que foi o problema? Ah, eu quero descobrir Aqui ó As vendas O total de vendas De Coca-Cola Peraí Coca-Cola Tá aqui na minha Tabela produto Aqui não tem nada De venda Né? Como é estabelecido Então Uma ligação com venda Através do itens Venda produto Porque no DER É N pra N Ah, então beleza Então vou sair daqui pra cá E daqui Existe alguma relação Com venda? Ah, existe o ID da venda Então eu saí daqui Pra venda Se aqui não existisse O ID da venda Então eu não conseguiria Responder esse subselect Eu teria que arrumar Um outro elo de ligação Não sei se você ficou claro O problema aqui Você conseguiu entender, Lucas? Galera Então aí eu caio Ah, tá Beleza É isso aí Vamos fazer o próximo Vou fazer Acho que dá tempo De fazer todos Aqui com vocês É Então sempre buscar Campos que tenham Relação com outra tabela Tá? Se você errar E existir Por um acaso O mesmo valor O select Vai trazer Esse é o grande Problema do subselect Tá? É Se você estabelecer Um elo de ligação Errado ali Ele funciona E se você não pegar Ali na lógica Você erra o exercício Porque estabeleceu Um elo de ligação Errado Vamos pro próximo Aqui então O próximo Informe os clientes Que realizaram A compra do produto Coca-Cola Coca-Cola Ah, tá Aqui não é mais O valor total Aqui são os clientes Que realizaram A compra do produto Coca-Cola Bom A ideia Permanece a mesma Eu não sei Quais são os clientes Mas eu sei Que o produto É Coca-Cola Só que agora O meu alvo É a tabela Clientes Bem Pensando nisso Como eu vou sair Daqui de produto E chegar em cliente Ele já deu Uma lista Uma pista aqui Que você vai Passar pela compra Ou seja Venda compra Tá no meio Se eu sair de produto Pra chegar Até venda compra A gente já viu No exercício anterior Que eu preciso De vir pro itens Venda produto Pra daqui E pro venda compra Pra então daqui Eu chegar no Cliente Porque aqui no Venda compra Eu tenho o ID do cliente Consigo estabelecer Uma ligação Então aqui no caso Eu vou ter um subselect Que vai envolver Produto Itens venda produto Venda compra Pra chegar em Cliente Por que é isso Professor? Porque eu sei o nome Do produto Através do nome Do produto Passando por itens Venda produto Né? Pegando esse ID Aqui que estabelece O elo de ligação Eu consigo Pelo itens Venda produto Descobrir qual Que foi a venda Barra compra Que foi realizada Desse produto Coca-Cola E aí por meio Desse ID Que eu descubro Daqui Eu consigo Estabelecer Uma relação Com a tabela Venda compra E por meio Daqui Dessa relação De venda compra Por meio Do ID cliente Eu consigo Estabelecer Uma relação Com a tabela Cliente Onde tem O nome Do cliente Que eu preciso Então veja só Eu vou sair Daqui De produto Passar Por itens Venda compra Passar Por venda compra Pra chegar Em cliente Então talvez O mais difícil Que eu imagino Que seja Não é tanto Escrever O subselect É entender Essa lógica De onde eu tenho Que sair Pra onde eu tenho Que ir Tá? E o que Que eu tenho Que buscar Você sempre vai Buscar de uma tabela O elo De ligação Pra próxima No caso Aqui Saindo da tabela Produto O ID do produto É o elo De ligação Com a tabela Itens Venda Produto O ID Da venda Daqui É o elo De ligação Com a tabela Venda compra O ID Do cliente Daqui É o elo De ligação Com a tabela Cliente O que Que eu vou Trazer No meu Subselect Sempre Esse campo Que é um elo De ligação Tá? É essa Que é a questão Então se eu começar Aqui por produto Então começando Aqui por produto Ó Select Eu vou colocar Já aqui direto O ID Do produto ID From produto Where A descrição Seja igual Assim como lá Em cima Coca-Cola Coca-Cola Bom Sabendo disso Eu sei que Esse cara Aqui então É um A gente já fez Aqui em cima Agora eu sei Que a partir Desse cara Aqui eu vou Estabelecer Ligação Com esse daqui Então Esse cara Aqui é É a informação Que vai estabelecer A luz De ligação Com aqui Então Vou fazer O outro Select Pensando nisso Select Só que agora Eu preciso Que esse select Aqui Traga o campo Que estabelece Ligação Com venda Que campo Que estabelece ID Venda Então ID Underline Venda From Itens Venda Produto Itens Underline Venda Underline Produto Né O Where O ID Que ID Aqui Professor O ID Do produto Por que O ID Do produto Porque É o que Eu retorno Nesse select Aqui Então Essas duas Informações Tem que falar Sobre a mesma Coisa Então É importante Se aqui Eu retorno O ID Do produto A condição Aqui Tem que envolver O ID Do produto Tá Então E na hora Que eu fazer Isso Eu vou trazer Todas as vendas Que tem O Coca-Cola Vai funcionar Ah Tá faltando Os parênteses Por isso Deu erro Vai funcionar Exatamente Igual O O De cima Né Então Aqui Tudo Que tem O produto Coca-Cola Agora Eu sei Que esse ID De venda Eu consigo Chegar Aqui No venda Compra E eu Chegando Em venda Compra Eu preciso Descobrir O ID Do cliente Para mim Chegar Na tabela Cliente Então O próximo Select Que eu vou Usar Select ID Underline Cliente Vai me Retornar ID Underline Cliente Da tabela Venda Underline Compra Onde O ID O ID Da compra Né Seja Esteja Em No próximo Select E aí Como esse cara Aqui vai se tornar Um Subselect Eu coloco ele Entre Parênteses Lembrando Que Eu tenho Que ter Esse cara Aqui Entre Os parentes Também Tá Porque ele Faz parte Do de cima Então Agora Se eu Executar Isso Daqui Vai retornar O ID De todo Mundo Que comprou Coca-Cola Ainda Não é O que eu Quero Tá Não é O que eu Quero Não quero O ID Eu quero Saber O nome Do cliente Então Sabendo Que esse Cara Aqui Retorna O ID Do cliente E esse ID Retorna Ele Estabelece Uma ligação Com esse ID Daqui Agora Isso Daqui Tudo Vira Um Subselect Para Um Select Para Para Cliente Então Select Vou colocar Aqui direto O nome From Cliente Where O ID Esteja In E aí Onde Nesse Resultado Aqui Desse Monte Subselect Aqui Então Tudo Isso Entre Parênteses Se eu Executar Isso Daqui Vai Me Retornar O nome Do cliente De código 1 2 E 3 Então Se eu Executar São Plenário Paulinho Gogó E Cajibrina Compraram Coca-Cola Dúvidas Galera Conseguiram Compreender Ou Ficou Mais Complexo Aqui A explicação Preciso Saber Entendeu Camila Giovana Você Está Entendendo Giovana Bacana O pessoal Que no geral Me mandou mensagem Falando que estava Com problema Como é que está aí Está bem Está bem Então Essa Daqui É a Ideia Você Transformar Um Select Na Resposta De Outro E Desde Que as Informações Tenham Ligação Uma Com a Outra Você Vai Estabelecendo Os Elos De Conexão Certo Vamos Resolver O Último Aqui O Último É Apresente A Média Do Valor Total De Vendas Para O Produto Guaraná Quate Então Vou Lá Vou Copiar Aqui Vou Vim Para Cá E Vamos Colocar Aqui Então Bom Novamente Eu estou Trabalhando Com Média Agora Valor Total De Vendas Para Guaraná Quate Na Verdade É Praticamente Isso Daqui Que Eu Já Fiz Aqui Em Cima Vocês Conseguem Enxergar Isso Mas Mudando Essa Descrição Aqui Para Guaraná Quate E Aqui Para AVG É Basicamente Isso Tá Mas Eu Vou Reescrever Aqui Do Zero Para A gente Analisar Passo A passo De Novo Tá Então Novamente O que Eu Tenho Eu Tenho O Produto E Do Produto Eu Tenho Que Estabelecer Um Elo De Ligação Até Chegar Onde Está O Valor Que Eu Quero Que É O Valor Total Então Novamente Eu Vou Sair Daqui Do ID Do Produto Passar Por Itens Venda Produto Daqui Eu Vou Sair Para ID De Venda Vim Para Venda E Aqui Está O Valor Total Então Vou Passar Exatamente Por Esses Caminhos Aqui Tá A Única Diferença Aqui É Que Eu Não Uso Em Coca Cola Nenhuma Soma É Uma Média Então Fazendo Isso Daqui Vamos Lá Eu Vou Fazer Um Select ID For Um Produto Onde A Descrição Seja Igual Deixa Eu Ver Se Está Em Maiúsculo Aqui Eu Vou Colocar Igual Está Aqui Se Não Foi A 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 Diferente Guaraná Quate Ponto E Vir É Não Trouxe Nada Deixa Eu Ver Como É Que Está Aqui No Produto Como É Que Eu Coloquei Aqui No Meu Ou Não Tem Guaraná Quate Tem Mas Está Diferente Né Deixa Eu Copiar Aqui Pronto Então Então Está Aqui Assim Foi Maiúsculo Aí Foi Mal Galera Não Sei se Deu Problema Para Vocês Fazerem Mas Aí Está Aqui Descobri Agora Aqui É o Valor 2 Diferente Daqui Do De Cima Que Era O Valor 1 Mas Conseguem Enxergar O Mesmo Select Da Mesma Forma Agora Eu Vou Passar Pelo Itens Venda Produto Então Vou Vim Aqui Vamos Colocar Lá Um Select ID Underline Venda From Itens Underline Venda Underline Produto É Where O ID Underline Produto Esteja Contido Nesse Select Daqui A partir Daqui Executei Eu Tenho Essas Vendas Aqui Que Tem O Produto De Guaraná 4 Bom Sabendo Disso E Assemelhando Aqui Está Igual A Unica Coisa Que Eu Mudei Foi O Produto A Partir Daqui Isso Daqui Vai Virar Um Sub Select Para Tabela Venda Onde Vai Conter O Valor Total Que Eu Quero Então Select O Que Eu Quero Valor Underline Total From Venda Underline Compra Where O ID Esteja In No Select De Baixo Exatamente Como Está Aqui Só Que Aqui Eu Estou Trazendo Somente O Valor Total Então Aqui Ele Vai Trazer Um Monte De Valores Né Tá Aqui 300 900 800 Agora Eu Quero Saber A Média Dessas Vendas O Que Eu Vou Colocar Aqui AV G Entre Parênteses Pronto Descobri A Média Dos Valores Se Eu Executar Vai Dar Uma Dizma Periódica Aqui Bem Grande Então Tá Aqui 668 33 Essa É A Média Das Vendas Contendo Das Vendas Totals Que Tiveram O Produto Guaraná Quate Vocês Conseguiram Enxergar Que Os Dois São Iguais A Unica Coisa Que Muda Aqui É A Média E O Produto E É Isso E E E Galera Como É Que Estamos Tá Tranquilo Ainda Tem Um Tempo Aqui Se Quiserem Que Faz Algum Exercício A Mais Aqui Entenderam De Boa Dois 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 Explicar O Último De Novo Antes De Fazer Então Que A Giovana Pediu Deixa Eu Aproveitar Que A 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 Voltando Aqui No Nosso Anunciado Apresente A Média Do Valor Total De Vendas Do Produto Guaraná Quate Então Sempre Você Vai Lembrar O Que A Informação Que Você Tem E Onde Eu Quero Chegar Valor Total Eu Sei Que Tá Na Tabela De Venda Produto A Descrição Do Produto Eu Sei Que Tá Na Tabela Produto Então Eu Saindo Daqui O Que Eu Tenho A Informação Que Eu Tenho É Essa Daqui É A Descrição Do Meu Produto E Eu Tenho Que Dar Um Jeito De Chegar No Valor Total Que Tá Em Vendas Eu Vou Percorrendo Os Caminhos Que Liga Uma Tabela Na Outra Então Se Eu Sair Daqui O ID Do Produto Daqui Ele Vem Para Itens Venda Produto E A Partir Daí Eu Consigo Descobrir Em Que Venda Esse Produto Guaraná Quate Tá Porque O Mesmo Registro Que Tem Esse ID Do Produto Aqui Do Guaraná Quate Tem O ID Da Venda Que Ele Foi Feito Então É Exatamente O Select E Select Mais De Dentro Eu Estou Descobrindo O ID Das Vendas Que Tem O Código 2 Que É Do Guaraná Quate Ligados Ao Mesmo Registro Que Tá Aqui Então Tudo Que Tiver ID 2 Eu Vou Trazer Os IDs De Venda De Tudo Que Tiver ID 2 Então Trazendo Os IDs De Venda De Tudo Que Tem ID 2 Tá Aqui Os IDs Da Venda São Esses Uma Forma Fácil De Comprovar É Trocando Esse ID Venda Daqui Por Asterisco Se Eu Executar Somente Até Aqui Certo Só Que Trazendo Tudo Os Informações Tá Aqui ID Da Venda ID Da Venda Todos Os IDs De Venda Que Tiveram O ID De Produto 2 Que Na Verdade É Então A Resposta É O Que Esse Select Mais De Dentro Traz E Select Mais De Fora Tá Trazendo Esses IDs Aqui Bom Pensando Nisso Então Eu Vou Trazer Eu Vou Trazer Aqui O ID Underline Venda Tá Aqui Certo Então É O Que Eu Preciso Na Verdade Para Estabelecer Essa Relação Entre Esse Campo E A Tabela Venda Eu Só Preciso Do Código De Venda Então É O Que Eu Trouxe Aqui Certo Fiz Isso Aqui Somente Os IDs De Venda É Opa Aqui Agora Eu Sei Que Esses Caras Aqui Esses IDs De Venda Contém O Valor Total Se Eu Vim Buscar Esses IDs De Venda Dentro Da Venda Compra Aqui Que Tem As Compras Que Tenham Esses IDs Aqui Eu Consigo Descobrir Os Valores Totais Delas Foi O Só Quando Eu Adiciono Avg Eu Estou Falando Para Criar Uma É No Caso Aqui Uma Média De Todos Os Valores Totais Se Eu Tirasse Esse Avg Ia Aconteceria Isso Daqui Que Eu Falei Para Você Ia Selecionar Todos Os Valores Totais Da Tabela Venda Que Contém Aqueles IDs Retornados Por Esse Select Mais De Dentro Como Eu Quero A Média Então Aí Eu Coloco Avg E Ele Pega Todos Esses Valores Aqui E Retorna A Média Então Se Eu Executar Tá Aqui A Média Deles Conseguiu Compreender Camila Só Um Segundo Sim Bacana É A Resposta Aí Do A Resposta Aqui Do Robson Professor Tem Algum Comando Que Vai Mostrar Apenas Duas Casas Decimais Depois Da Vírgula Para Não Ficar Mostrando Esse Monte Números Tem Deixa Eu Ver Se Eu Me Lembro Qual Que É O Comando Esse É O Problema Eu Acho Que Eu Não Me Lembro Qual Que É O Comando Vou Ter Que Pesquisar Aqui Na Internet Galera Porque Algo Que Eu Quase Não Uso Eu Normalmente Retorno Para Programa Né Se Tiver Para Linguagem Que Estou Programando E Trato Lá Mas Espera Aí Controlar Casas Decimais Postgre Aí Eu Já Falo Para Todo Mundo Também Truncar Casas Decimais Arbitrariamente É Galera Aqui É O Seguinte É Fácil A Resposta É O Seguinte Eu Vou Colocar Aqui Na Frente Aqui Vou Colocar Um Parêntese Aqui Assim E Aqui Eu Coloco A Palavra Trunque Tá Exatamente Dessa Forma E Aqui Depois Da Informação Que Eu Quero Truncar Uma Vírgula E A Quantidade De Casas Após A Vírgula Segundo Eu Estou Vendo Aqui Na Documentação Do Postgre É Isso Vamos Testar Olha lá Tá Aqui Certo Então Pesquisei Aqui Rapidamente Porque É Uma Curiosidade Isso É um Negócio Que Eu Quase Não Uso Então Eu Não Ia Lembrar De Cabeça Certo É O Trunque Beleza Tem Outros Bancos De Dados Pode Ser Que Essa Funcionalidade Ela Seja Um Pouquinho Diferente Tá Bom Vamos Lá A Giovana Tinha pedido Para fazer O exercício Então Do Left Né O Número 2 Usando Left Join Retorne Todos Clientes Que Realizaram Compras Acima De 100 Reais Resolva O exercício Usando Right Join Também Tá Então Vamos Lá Na Verdade Aqui É O Seguinte Deixa Eu Dar Um Ctrl C Aqui Trazer Aqui Para Dentro Do Pg Admin Colar Ele Aqui E Colocar Aqui Então A Nossa Nosso Comentário Aqui Né Bom Então Vamos Lá Vou dar Uma Série De Enters Aqui Para Ficar Essa Tela Mais Limpa Para A Gente Então Aqui É O Seguinte Galera Usando Left Join Retorne Todos Clientes Que Usaram Compras Acima De 100 Reais Bom Cliente Tá Aqui Que Relação Existe Entre Clientes E Compra Venda É É O Id Do Cliente Então Isso Daqui Eu Já Sei Tá Então A Relação É Direta Se Eu Fosse Fazer Um Simples Inner Join Select Asterisco From Aliás Não Vou Fazer Com Inner Join Não Já Vou Fazer Direto Left Select Asterisco From Perdão Tabela Cliente Left Join Venda Underline Compra On Cliente Ponto Id Deixa eu ver se a sua id é lá É Seja igual A Venda Opa S É Seja igual A Venda Underline Compra Ponto Id Id Underline Cliente Tá Beleza Se eu fizer isso Ah O que que tá errado aqui Ah tá Eu pus um underline aqui Id Aqui faltou Id Underline Cliente Ponto View Bom Então tá aqui Lembrando que o Left Join ele traz então Qual que é a característica do Left Join Ele traz todos os clientes Da tabela que tá aqui Né Da tabela A Esquerda E Os dados que se relacionam da Direita Então sabendo disso É Aqui tá todos os Clientes Aqui E tudo que se relaciona aqui Da direita Então tá aqui Todas as Vendas feitas Pra essas pessoas Se eu quisesse Somente o nome do cliente Eu ia colocar aqui então Nome Certo Certo Bom Se eu executar Ele vai trazer um monte aqui Repetido Né E eu tenho que usar o distinct Certo Eu tenho que usar o distinct Bom Então vocês sabem que eu vou pôr o distinct No select Correto Opa Só um segundo aqui Que tá Aí Então eu vou lá E vou usar aqui Antes da palavra nome Dis Tinct Pronto E agora Eu vou ter só o nome dos clientes Poderia fazer com o inner join? Poderia Daria do mesmo jeito E com o right join? Dá certo? Dá Opa Ficou com dois i Também daria certo Só quis mostrar Que dos dois jeitos Dá A mesma coisa A ideia desse exercício Era mostrar Qual que é um deles Resolve Se eu fizesse com o inner Também daria Mesma coisa Então na verdade É um Peguinha É um exercício que qualquer um Resolve Foi só pra Pra chamar a atenção de vocês Pra isso Pra vocês analisarem Por isso Que eu coloquei aqui Pra resolver também Com o right join Porque na verdade Era só mudar o comando E eu queria que vocês Na hora de desenvolver o exercício Notassem isso Tá Professor Então que situação Eu vou usar Que vai ter diferença Entre um e outro Em situações onde Eu tenha clientes Que não participaram De nenhuma venda Por exemplo Eu quero todos os nomes De cliente Independente Se eles compraram ou não Aí você usaria Left join Ah Eu quero todos os produtos Independente Se eles foram vendidos Ou não Aí você usaria Um left join Entre produto E venda Por exemplo E itens venda produto E assim vai Entenderam? Mais dúvidas? Sim ou não? Tá tranquilo? E aí galera Bom Se ninguém tem dúvida Eu acho que por hoje Tá bom Vou até finalizar Aqui então A gravação Agora terminando a aula Eu já edito Aqui o vídeo E posto E aí vocês Se tiverem dúvidas Vocês me mandem Sugestão de estudo Galera Que eu dou Que eu dou